Agora olha onde os caras constroem, velho Primeiro que é pra lá Ah, velho Enquanto eu só vou no banheiro Só aconteceu alguma coisa, grita Já batemos 150 mil pessoas na live Forou no banheiro, hein? Vai todo mundo morrer, centralmente Vai todo mundo morrer Não se mata, não se mata, gente Fiquem quietinhos Os caras estão se matando aqui Fiquem de boa, velho Mãe, vai ter uma música que nem estou ainda Mas vai ter antecipadamente uma música que nem estou ainda É só abrir o botão de like e deixar o like Fechado, e se você por acaso, né? Acho difícil não ter feito no canal porque está na minha live Eu imagino que todo mundo está assistindo a inscrito Mas se você por acaso não for inscrito que ainda Se inscreve aí embaixo Pra você escrever os próximos vídeos que eu postar Porque ainda tem muita coisa aqui nessa temporada E aí Zero também, zero também Zero também, zero também Vai, começado Achei que tinha começado, mentira O cara aqui no barco, eu tomei um susto Calma aí, mano Eu vou ficar rapidão Não me derrubo, não me derrubo, não me derrubo Não me derrubo, não me derrubo O cara não me derrubo, não me derrubo Galera, dois minutos e quarenta segundos Para a gente começar, velho Dois minutos e treinta e sete segundos Eu não sei, eu estou ganhando de um timer Olha os caras estão me obedecendo, está aqui É branco aqui Olha o gigante apareceu, mano Para de matar O que já apareceu? Para de matar, velho Para de matar Ah, apareceu, apareceu Para de matar, velho Quem é que está matando? Será que aquilo é um portal? Aê! Aê! Eu estou aqui na frente Pega a pipoca Pega a pipoca Olha a música Olha a música Oxi Mano, eu ganhei a doça Ah, eu vou ver de longe Ah, eu vou ver de longe O cara vai de longe Eu vou ir no foco, Felipe Bora ir no foco Oh, a música está remixada Por que eu estou com a dança? Intensidade, mas que ele só mostra o dedo Vai, bora nós dois Vai 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 E todas as danças que eu montei Eu tenho nada Ai que dá pra ver tudo Olha isso, 34 30 segundos, 29 10, 9, 3, 7, 6 Foquinha boa 12, 11, 10, 9, 3, 7, 6 Estou quieto Começou, rapazada Começa em breve Vou um pouco mais longe Ali Está chegando, está chegando Eu falei que tinha alguma vez com a bola Abri ali Vocês não viram a bola dando? Eu que estou mostrando a bola O coronavírus Não precisa ver que o mapa volte É o corona mesmo vindo Ali é a bola do corona Não fala isso, senão eu vou tomar Mano, a música do Travis Scott Eu sei o nome dessa mulher É o show do Travis Scott Seria a música do Travis Scott Não é não, não Eu sei o nome dessa mulher Haggis Upsterant Tem alguma coisa rodando na bola? Está vindo, gente Eu acho que não, mano Mas seria muito legal se viesse Está chegando perto Está chegando perto Está chegando perto Não, meu coração Coronavírus Dá para mirar Mas não sei porquê Olha a música Eu vou um pouco mais longe Para ver se acontece alguma coisa Olha o mundo mesmo Eu te falei que tinha alguma coisa Ah, é a música mesmo Eu não sabia A próxima música A próxima música Valeu Hã? Second Mode Tem um olho dentro? É uma caixa de sono Não, é uma caixa de sono Mano, olha que da hora A hora de ver Mano, olha que da hora A hora de ver 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 Não sei Falei que era a bola aí com o mundo É o Travis, eu acho Bora, foi de noite Mano Viz em mim não, fiado Mas não sei Não sei Que a hora de ver Hoje porque o Travis Ta meio co... No cu Ele ta meio cobalh Ai ele ta meio cobalh Olha, esse não é pra ele, né cara? Eu não me engano. Eu sou um Jesus. Mãe, não é que eu não me engano, é que eu não me engano. Ah, só isso que eu não me engano. Olha, só isso que eu não me engano. Olha, eu não me engano, só isso que eu não me engano. Eu sou o Travis. Só isso que eu não me engano. Ah, tudo bem, amor. Bom, bom. Ah, o seu Guilherme é o meu? Intensidade, bate-cavou. Olha a sua dançada. Olha o mundo, gente, olha o mundo. Eu te falei que era um... É a Anitta? Esta música é tão boa Vai ter uma música aqui em mim que foi Ah mudou de coisa Ah velho eu queria comprar um dinheiro Muitas rimpérias Muitas rimpérias Será que é o mundo do... É o mundo do Travis? Eu falei que fazia voar. Ah, tem que ser também. Ficou na água? Mano, olha esse mundo velho. Comprim, mano. Será que o Thiago está relacionado com o povo? Cara, por favor, uma panzinha. Olha que lindão dele. Será que é aquele... Será que é aquele... Será que é aquele... Será que é aquele bug? Ah, não. Está acabando. Vamos. É a música maior. Vamos. Olha o grave no meu fundo, gente. Nossa, eu falei que ia ter o mundo cheio, velho. Está girando o mundo, né? Opa! Mano, olha a minha cabeça. Olha a cabeça. Olha a minha cabeça. Olha a minha cabeça. Está brilhada. Estou brilhada. Estou brilhada. A música é minha favorita agora. Oh, mãe! Você está vendo? Não tem que fazer jeito nenhum. Qual é melhor, do machinéreo ou do chefe? É, do chefe. É, do chefe. É, do chefe. Ui, o chefe está do lado. Nossa, eu fiz morrer. Mano, que demora! Gosto de você é um lindo, gosto de você saber. É, eu pensei que nós não iria andar, mano. Ah, velho, eu queria o skin dele. Cara, eu vou chorar. Dá para analisar? Dá para analisar ele, velho. Oi. Eu não sei como minha máscara não está quebrada. Ela está regindo o som da música. Gizby, olha para cima. Estou aí em cima de você. Como você está fazendo isso? Olha aqui, o Di. Olha a água viva. É um padeirão, eu estou usando grana. Não se... Como vocês estão nadando assim, hein? É só isso. Olha a água. Olha o holograma. Vamos ver. Eu quero sair dele, eu não consigo. Ui, está virando. É do cara. É do cara. É do cara. É do cara. Ela é da água. E a ver só a de. Está muito triste. Oh my god. Falei que era uma caixa. Eu falei que nós é pós. É, minha mãe não tivesse que ir na série com pão truna. Legal. Tô tá não, filha. Vamos lá! Nossa família! Mano, vai botar outro mapa! Vai botar outro mapa! Mas será que você tá saindo pro mapa antigo? Aqui gente, um novo mapa! Olha que bom! Você mandou pro mapa antigo! A gente tá indo pro outro mapa! Mapa antigo, ele tá voltando! Vou chorar, bora! Mano, eu vou chorar! Ninguém vai ver que eu vou ver o... Acho que não vai! Vai sim, nós tá virando o mapa! Olha pra baixo! É água! É água embaixo! Eu quero ouvir a música dele! Vou voltar aqui! Tá pra ficar aqui no último mapa! O quê? Duas cartas! Por favor, a gente cai no último mapa! Não sei! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Ele tá puxando nós! Ele tá puxando nós! Não pode ir pra outro lugar não! Mano! Sabia que nós ia voar! Oxi! Caiu! Quebrou! Cubo! Por favor.. Não youthori! Cuar! Não, eu saia do mapa! Eu saí do mapa! Mentira, ersorna, eu lembro disso… Quando iniciou a temporada! Agua boleta! O mapa não é contigo! Por favor, por favor, por favor, por favor. Que susto. Ah, mano, eu queria mais. Eu queria mais, mano. Eu queria uma pontinha. Será que vai ter mais? Ah, tô triste. Tem? Será que é a continuação? Será que é a continuação de amanhã? Eu quero ver de novo, foi da hora. Tchau. Tchau. Tchau.